E aí malucado do YouTube, beleza amores? Tamo aqui pra mais um vídeo no canal dessa versão de volta com nenhum jogo conhecido aqui no canal, que também já é muito conhecido aí por muitos jogadores, que é Hearthstone, o jogo da Blizzard, ele é de graça, link na descrição, beleza? É esse, é o jogo de hoje, então já deixa o like, compartilha o vídeo com outros parça pra apoiar o canal, e se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, ok? Então vou clicar aqui pra começar, pá, começou. Aí tá aqui, pronto, cards gratuitos, abrimos aqui, tem um estilo aqui muito louco. Tá tiozinho falando no fundo, beleza? Jogue lá Kaisus para atacar Hogger, causa de dança suficiente, você poderá vencer, beleza. Ah tá, é minha vez. Eu preciso de alguns lacaios para lutar por mim. Murloc saqueador. Ataque, vida, custo. O custo tá aqui embaixo. Lutamos aqui pra batalhar. Fim do turno, beleza. Olha galera, eu tirei o som aqui. Você não jogou nenhum card neste turno. Pra você entender melhor o que eu tô falando, porque se não, fica... Tem que vocês ouvir eu, né, que eu sou o mais importante do vídeo, olha só. Legal! Bem louco! Beleza, meu turno. Pois, bota aqui também. É, agora não tem como atacar. É, agora não tem como atacar, exatamente onde eu quero. Tá, entendi. Dá pra atacar? Dá pra atacar. Ah, olha só que da hora. E morreu. É, fim do turno. Dando que eu escala. Beleza, gente. Beleza. Vem a carta. Crocodil do Rio. Eu tô nem aí, porque é só que a gente tá falando, né, mas beleza. Vou atacar. Deixa eu ver. Ah tá, beleza, esqueci disso. Quanto que é o custo de... Aham. Ah, beleza. Os dois tem a mesma vida. Não dá pra atacar os dois ao mesmo tempo? Ah, olha só. Ah, entendi. Quando ele morrer, eu ganho. É tipo Yu-Gi-Oh. Quando eu atacava o mestre lá, aí já era. Cinco de ataque? Essa coisa é enorme. Ando claro. Outro. Tá, manda aí. Vamos atacar com o Crocodil do Rio. Qual que é o dano que ele causa? É o dois? É o dois, deve ser. Tacou. Vamos atacar direto, porque, né, não vou ficar perdendo tempo aqui, porque o vídeo rola solto aqui, meus amigos. Eita. Dá pra atacar com isso daqui? Só pode ser usado uma vez. Então é melhor usar direito. Ah, já é, ó. Taca ali. Ah, não. Ah, tá. Ah, entendi. Já é, derrota um tio. Nossa, que violento. Ai. Bora, continua. Aham. Tá. Ataque. Ah, legal, gente. Tem missão. Vambora. Beleza. Bom, galera, esse jogo, ele tinha uma introdução, só que eu não mostrei ele por causa de copyright, ok? Gaste sua, seu, seu, seu mana, não é sua, não? Ah, tá bom. Gaste seu mana toda rodada pra esmagar esse gnome chato. Ó, aqui. Prepare-se para enfrentar a fúria de Milhouse, mandamento. Essa é a voz? Meu Deus do céu. Bom inicial. Eu jogo primeiro. Ah, que eu posso? Eu queria ser o primeiro. Tá. Já vamos começar. Ah, tá, beleza. Já entendi. Preciso de mais mana para poder jogar isso. Ah, tá bom. Entendi. Manda esse bicho aqui. Aí, fim de turno, porque a gente só pode atacar no segundo. Ah, tá, a gente vai recebendo cada turno. Tá, entendi. Ah, achei muito. Manda, meu amigo. Caraca, o que esse maluco faz? Leader do raid. Seus outros lacais tem mais um de ataca. Ah, que que é isso? Tá. Ataca direto. Galera, esses personagens aqui, eles são... Ah, custo de mana. Esses personagens aqui são do jogo World of Warcraft. Se vocês conhecem, vocês vão reconhecer alguns personagens, cards, por aí, beleza? Bom, se vocês gostaram do jogo, ponha nos comentários se vocês quiserem mais, tá certo? Meu turno. Hum, não vale a pena. Bota aqui. Vai, manda. Cocrodito do rio. É o turno de no sangue. Nossa. Tá bom, né? Vamos atacar mais uma vez. Ah, tá. Parece que a gente só pode jogar uma carta por turno. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então, é isso. Você vai adorar isso aqui. Vamos ver, né? Explosão arcaína. Nossa. Bato. Mais um. Oi, rapaz. Olha, a gente tem... Ixi. Vamos ver. Vamos mandar isso daqui. Manda lá. Enquanto a gente atacar ela, ele, né? Melhor. Vambora. Mais um de mana. Nossa, o maluco deve estar guardando uma carta poderosa, né? Vai matar todo mundo aqui. Comprou duas. Minha vez. Certo? Certo. Cinco de mana. Explosão arcaína. Calzinha de dançar os vacaios inimigos. Ah, que bosta. Cadê? Três, dois, um. Já que é o mesmo custo, né? Ah, não. Dá pra mandar uma carta. Ah, olha só. É. Agora é pra esse dele. Não custa a mana atacar? Esse é o dano, não é? Ai. Meu turno. Seis de mana. Ô, louco. Ah, feitiço. Ixi. Volta. Se vira. Nossa. Legal, sim. Ataca. Ataca. Ataca também. Vai lá. Ele recebeu o dano. Nem percebi. Ah, bota tudo aí. Vai. Tá bom. Calzinha de dano. Galera, gostei. Tô gostando bastante desse jogo aqui. Achei até que maneiro. Aham. A gente tem set de mana. Mandar três, três. Tá, manda aí. É, a gente vai acabar com ele agora mesmo. Já é. Ô, louco. Ih, morreu. Mas é uma vitória, né? Porque não é muito bom aqui. Engenheiro é novato. É de guerra. Compre um card. Muito legal. Beleza, gente. Já derrotou aqui. E tem esse próximo aqui. Andarelo lá dentro. Deixou. Vamos jogar mais essa aqui e... A gente termina o vídeo. Beleza. A gente vai lutar contra um tal de panda. Quando os lacaios lutam entre si, ambos recebem dano. Ah, legal. Porque eles são desastrados demais. É isso aí. Tá bom, pode mandar. Manda, meu amigo. Quero ver o que você aprendeu. Ah, você vai ver se eu vou mandar pra você. É um de mana, certo? É, exatamente. Um de mana. Quanto lá cai, ó. Só isso. Manda ver, meu amigo. Bom, galera. Eu vou ver se eu acelero a vez dele, tá? Pra o vídeo ficar bem menor. Até ele ficar mais fácil de botar e editar. Então, já é. Ó, aí é o bicho que ele postou. Postou o vídeo que ele mandou aqui na arena. Tá, vamos começar atacando já. Ih, rapaz. Eu tenho um de vida. É um lacai também. Ataca direto. Aham. Agora eu tenho dois de mana. Um raptor. E... Ué. Ah, tá. Ela não tá circulada. Aham. Ih, rapaz. Eu acho que... Manda essa, carta. Morreu. Próximo turno. Beleza. Manda dois bichos aqui e já é. Outro negócio de um ataque. Tá. Agora eu tenho... Ih, rapaz. E agora? Tá. E ataca lá. Vai lá. Ué. Que lag. Morreu. Vai um crocodilo. Vamos botar esse daqui. E a gente ataca. Vamos tentar acabar o mais rápido possível. Nossa, essa carta é muito boa, cara Uma carta dessa, pena que não vem Vem com a carta, vem Nossa, legal sim Ah, tá de zoa Jair, vamos mandar tudo aqui, ó Aumentar os poderes Porque aqui, meu amigo Aqui tem coragem Ah, tá de zoa, mano Ah, ô louco Vou acelerar essa parte aqui Pra ficar bem mais dinâmico E já é Tchau Galera, eu tô quase derrotando aqui, né Só falta um dano aqui, já Vamos atacar com o C, ponto, né Pra não ter escapatória pro tiro Já é Ganhar mais cartas aqui, pá E o próximo é esse tiozinho aqui Rei Mukla Bom, galera, é só isso daqui que eu gravei pra vocês, né Até que o vídeo ficou até que longo, né Bom, se você gostou do jogo Coloca aí no cartão se você quer mais jogos, ok Gostei mais jogos, gostei muito desse jogo, ok É só isso, então Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Deixa o like se gostou do vídeo Compartilha com os parça Adiciona os favoritos E se não é inscrito, se inscreve E ativa o sininho Então é isso Valeu E... Falou Boa... Boa... Então...